Bem amigos do Youtube, mais uma vez estamos aqui com mais uma grande entrevista através do meu canal no Youtube e através da grande rádio Pardal FM Estamos hoje aqui na presença do nosso grande amigo Juraci Juraci, é um prazer em tê-lo conosco nessa grande entrevista E o Juraci é um morador aqui da cidade de Guaraci E o trabalho dele é mexer com abelhas Se você precisar retirar um mel, se você tiver uma caixa de marimbondo aí e precisar tirar ela É só conversar com o Juraci, o Juraci vai explicar certinho como é que funciona Como que é o serviço, que tipo de abelha que ele retira o mel E o tipo de marimbondo também que ele pode estar tirando para você Juraci, é um prazer em tê-lo aqui, pode explicar para o pessoal como é que funciona Tem abelha africana, tem abelha pequenininha africana, tem abelha grandona A pequenininha é mais perigosa que a grandona, já morreu gente, todo mundo sabe, certo? O quem sabe é aquele cara que foi tirando abelha e eu estava andando lá na fazendinha Você sabe disso que morou aqui na vida rural Eu não mexo com abelha sem minha roupa, certo? Outra coisa, eu olho ela, aí eu não mexo, a roupa não Se for outro tipo de balimbondo, eu vou lá, olho, tiro, faço veneno Se eu deixo o corredor na casa, acho que o corredor também, amém Certo? Sim Então, sorte, eu tenho a roupa, 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 tenho tudo Mas eu encaro qualquer hora, do dia, da noite, qualquer hora Certo? Certo Mas é o seguinte, eu por mim tirar, falar não, vamos lá, tiro tanto, eu não vou sem a roupa não, nem que levar duas, três de perroada e daí não é problema, certo? Agora, para tirar, assim, sem, então, tem um balimbondo, igual eu falei, agora, pô, tem um balimbondão com um cavalo, não sei se você conhece Eu conheço, o balimbondo cavalo, né? É, que vai na árvore, em casa, põe umas cachorras, assim, sei lá, que tem três Sim Para tirar, só que é muito perigoso, 24 horas, mais perigoso que a Europa ainda Ah, tá, o balimbondo cavalo então é o mais perigoso de todos É, tem a jatai, jatai, o mel dela é mais gostoso Só que tem uma criança, conforme o lugar, tem uma criança, tira, não faz nada para ninguém Ah, sim, a jatai é inofensiva, né? Não, não, a jatai não faz nada para ninguém Tá certo Mas agora a Europa é muito perigosa, não é todos que tiram Aham Tem gente que tira, até sem roupa, certo? Tira, desorma Sim Certo, isso daí é muito perigoso Ah Então, quem me falou esses dias foi, que dia que foi que você me falou? É, semana passada, né, que a gente conversou Você falou, a semana passada, eu falei, vou na minha casa, 9 horas, como ele está aqui Aham Eu, nós já conheço há muito tempo também Aham Fique de sorteira Opa Então, ele é muito amigo da gente, certo? E ele veio aqui fazer uma entrevista com nós, que gente chama, abelha É isso aí É isso aí Certo Então, ele quer pôr na reportagem aí Precisar de mim, qualquer hora, qualquer dia Chega na minha casa, nós vamos lá ver E muito obrigado e Deus que abençoe É isso aí, gente Amigos do YouTube, da Rádio Pardal FM Eu quero agradecer a audiência de todos aí Quero dizer, sigam o meu canal lá Marcos Rony Moura Se gostou do vídeo, dê um joinha lá Para que o vídeo possa ser mais visualizado por mais pessoas É, compartilhem em suas redes sociais E o nosso amigo Juracir está aqui Precisou do serviço dele Ele está aqui para ajudar vocês, beleza, gente? É, ele também não falou aqui, mas ele tinha falado para mim antes Se você tem uma caixa de marimbondo aí na sua casa Aqueles marimbondo mesmo, que não dá mel ou nada Mas você precisa acabar com ele Chame o nosso amigo Juracir Pois ele vai lá e arranca o marimbondo para você E acaba os seus problemas com as abelhas Não é isso aí, Juracir? Sim Então, gente, aquele abraço Juracir Muito obrigado, Deus que abençoe Foi um prazer tê-lo aqui comigo Nessa grande entrevista aqui no meu canal no YouTube E precisando da gente Pode chamar Estou de portas abertas com o YouTube, meu canal E através da Rádio Pardal FM Sim Gente Muito obrigado Um abraço a todos aí Até a próxima semana com mais uma grande entrevista Com mais alguém aqui da nossa cidade Guaraci, Paraná Beleza? Tchau